Celebramos hoje, no último domingo do ano, de Cotusco, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele é o princípio, o fim de tudo, o Alpha, Omega, que sua mão está no meio de Deus. Com esta celebração, a igreja do Brasil como um irmão do local. Iniciamos a entender a solidariedade do Coríntio XVII, a igreja refalta a vocação espiritual e que ele precisa nos deem de Deus, o Prontor de Deus, no dia a dia, na comunidade espiritual e na comunidade, testemunhando assim o batismo recebido. Coloquei em que ande no coração do Senhor, a vida que não aceitou, que ele doa nesta alocação. Um monte de alegria para perceber o novo Céu Leandro, todos que faz parte dessa grande Cáceria. Também, muito alegremente. Coloquei em que ande no coração. Conte a luz a cidade? Tu és quem, meu Deus, três. O Deus do céu é o Tiliyor com Duas na, nossa história. Tu és quem, o amor é Tua lei Tu és quem nos fez O Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus de glória E me lembrei suas mãos a nossa história Tu és quem, o amor é Tua lei Sou o primeiro verdadeiro Fui o tido, meu amor Vós, meu amor, eu sou o rei, Senhor Retector Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu direito, força e glória E entregou em tuas luz a nossa história Tu és o rei, meu amor, eu sou o rei Quando é valer as grandes fontes Glória, glória, glória e maldereis Glória ao teu povo, meu amor, eu sou o rei Junto a mim, viverei Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu direito, força e glória E entregou em tuas luz a nossa história Tu és o rei, meu amor, eu sou o rei Tu és o rei dos reis O Deus do céu, meu direito, força e glória E entregou em tuas luz a nossa história Tu és o rei, meu amor, eu sou o rei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja no rosto Bendito a Deus do Espírito Santo, amém Amém Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos Bem-vindos nesta celebração Hoje, encerrando o ciclo litúrgico, o ano B Dando início na próxima semana ao novo ano Com o advento, o primeiro domingo do advento Que nos prepara para a solididade do nascimento do Senhor Hoje é o dia do leigo, ou seja, do cristão consagrado A igreja celebra de forma especial Por todos os leigos e leigas Por todos os fiéis que estamos Por isso, meus queridos Possamos colocar diante do Senhor Todas as pessoas batizadas Marcadas com esse semim de lego Para a salvação Marcados com a realeza divina Na qual todos nós fomos chamados Coloquemos diante dele, meus queridos Nossos pecados, nossas fraquezas E neste dia tão importante Que oramos uns pelos outros Apresentemos a Deus Nossa pequenez, nossa contingência Para assim experimentarmos E participarmos dignamente Nesse santo hemisfério Vamos pedir a bênção sobre a água Que será esfregida sobre nós A água que nos lembra o partido Com o qual fomos batizados E acima de tudo, divinizados Senhor, nosso Deus, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água Que vamos usar confiantes Para implorar o perdão dos nossos pecados E alcançar a proteção da Vossa graça Contra toda a doença E se larga do inimigo Conceleiro ao Deus Que com Vossa misericórdia Jogue sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de Vossa Com o coração puro E evitar todo o perigo como o da água Por Cristo nosso Senhor Amém Cantemos o águo penitencial Senhor, que vier de salvar Os corações arrependidos Piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Por que possamos nos aproximar de Vossa